Bem, estamos aqui na praia de São Bento, quando a maré está seca, formam essas piscinas naturais excelentes para desfrutar com a família, com os filhos, então venham para cá. Bem, gente, e para desfrutar desse paraíso natural, vocês contem com a nossa parceria, a nossa parceira em São Bento do É Muito Babado, que é a pousada Celinas Mar, contato com Zélia, ela vai mostrar a vocês os passeios que vocês podem fazer e desfrutar deste paraíso na terra. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti